Olá pessoal, eu sou a professora Dalva Zarvi Miranda e atualmente eu coordeno o GTP de orientação da vocação e detecção de talentos, junto com o Marco Douglas Bispo. Nosso objetivo é a publicação de artigos científicos em periódicos indexados nessa área, utilizando métodos de avaliação em aspectos biológicos, motores, psicológicos e socioculturais. Se você tem interesse em participar, entre em contato com o nosso grupo. As inscrições estão abertas para mestrado e doutorado e também para iniciação científica e tecnológica para os alunos da graduação. A participação nos projetos envolve coleta de dados físicos, dermatoglíficos, antropométricos e aplicação de questionários que vão indicar as potencialidades individuais. Com os resultados, poderemos incentivar práticas que melhorem a saúde e a qualidade de vida da população e propor políticas públicas para a implementação de práticas esportivas, tanto no âmbito escolar como para a população em geral.